Tá ótimo. Ótimo. Doutor Ayrton, mais uma vez, muito obrigada, tá? Vai ser um bate-papo muito bacana e muito proveitoso aí, não só para os profissionais de saúde que nos seguem, mas também para os pacientes, né? Para as pessoas, na verdade, que têm zumbido, porque o meu público é bem heterogêneo, né? Então, não só profissionais, mas também pessoas leigas aí. Então, a gente vai tentar buscar usar uma linguagem que seja acessível para todo mundo, tá? Muito bem. Em primeiro lugar, se você pudesse apresentar para que as pessoas saibam quem você é para entender do seu trabalho aí. Conta um pouquinho. Tá. Bom, meu nome é Héctor, eu sou médico e eu acabei fazendo doutorino aqui na Escola Paulista de Medicina. Fiz a graduação, a residência, o mestrado e doutorado. E quando estava faltando alguns meses para eu defender o doutorado, eu achei que, mesmo estudando tudo aquilo, tinha várias coisas que a gente não conseguia entender ou explicar da forma que a medicina ocidental vai, vamos chamar dessa forma, explicava. E, por insistência de um grande amigo meu, que é o Fernando Chame, que também é autorino e acupunturista, ele me incentivou a entrar no curso de acupuntura e eu fiz. Então, foi minha segunda especialização. Tenho também o título de especialista, tenho uma prova para isso tudo. E eu terminei o curso em 2005. Então, já faz um tempinho aí. E atualmente, eu ainda continuo na disciplina de doutorino aqui da Escola Paulista de Medicina. Oriento o mestrado, doutorado, fico com os fellows. E atualmente, eu sou chefe da disciplina de otologia e autoneurologia da Escola Paulista. Então, agora, e me dedico ao estudo do zumbido desde 97. Nossa, muito bom. Quando, pois é, quando eu comecei a fazer o meu mestrado, o meu mestrado foi em pacientes com zumbido, por sugestão do doutor Yutaka Fukuda, que foi meu orientador e que, infelizmente, já faleceu, já foi fazer um bom tempo, uns 10 anos. Mas foi por insistência dele que a gente acabou entrando nisso. No começo, eu devo confessar que eu me arrependi um pouco. Porque foi uma época que ninguém sabia nada. Não. E hoje, eu digo que hoje a gente sabe um pouco. Mas naquela época, a gente não sabia quase nada. Então, foi bem complicado no começo. Mas não me arrependo, não. Sim, eu costumo brincar dizendo que ninguém acorda, assim, numa manhã e fala, eu vou me dedicar a estudar zumbido. Falo, tem que ter alguma coisa que o zumbido puxa você pra ele. Agora, por livre e espontânea vontade, não. Depois, lógico, a gente fica, a gente vê que é muito prazeroso e é muito desafiador, né? Porque é um sintoma muito complexo, né? É, e infelizmente, cada dia é mais comum, né? Porque, bom, você já deve ter tratado isso em outras lives, porque a principal causa é a perda de audição, né? E infelizmente, a perda de audição tá cada dia mais frequente e mais precoce também. Sim, sim. Doutor Héctor, vou fazer a pergunta que eu sempre faço pra todos os meus convidados, que é... Eu lembro um pouco, não sei se você lembra de um programa na TV Cultura, que era do falecido Abu Janra, que o nome do programa era Provocações. Provocações. E daí, eu não perdi esse programa. E eu lembro que ele fazia a mesma pergunta pra todos os convidados dele. Ele perguntava assim, fulano, o que é a vida? Então, eu vou perguntar aqui, doutor Héctor, o zumbido tem cura? Eu vou dizer que depende. Depende por uma série de questões, né? Não existe uma única causa. E muitas vezes, não é uma única causa o fator mais importante naquele paciente. Então, por isso que é muito complicado, é muito complexo você tratar dos pacientes com zumbido, porque você precisa ser um detetive. Você tem que ter tempo pra conversar, pra ouvir, pra puxar algumas coisas da história do paciente, da vida dele, que muitas vezes parece... O paciente fala que... Não, mas por que ele tá perguntando disso se o meu problema é do ouvido, né? Exatamente. Mas então, acho que por isso que isso é muito complexo. Então, eu diria que depende. Sim. Depende da causa, depende das causas. E depende de outros fatores que às vezes a gente não consegue identificar. Por mais que você se dedique e pesquise naquele paciente, às vezes você não é capaz, naquele momento, de identificar os fatores, né? É o que em medicina a gente chama de idiopático, quando você não sabe a causa. Na verdade, é um mero problema científico dessa época, né? Então, o que a gente chamava de idiopático antigamente, hoje em dia já várias coisas mudaram, né? Então, depende. Tá. Agora, antes da gente entrar mais no tema acupuntura, provavelmente, né? Já que faz tanto tempo que você trabalha com zumbido, né? Desde antes do ano de 2000, você já deve ter passado por alguma situação em que o paciente, ele deve ter se curado do zumbido. Você pode contar um caso que você lembre um pouco, assim, resumidamente, se foi com medicamento, se foi com acupuntura, se foi com fisioterapia? Se você poderia falar um casozinho aí. Eu vou contar um caso que eu atendi na época que eu era residente ainda. E eu até vou contar uma historinha aqui, porque quando você é residente, você atende o paciente e depois vai discutir com alguém que é mais graduado do que você. Um professor, um residente que é mais velho do que você, um pós-graduando, enfim. E eu lembro que eu atendi uma vez um paciente com zumbido, eu fui discutir com o professor Paulo Riscala, que ele ainda trabalha, ainda opera e eu considero uma das pessoas que me influenciou a fazer otologia e eu considero ele um dos maiores cirurgiões de orelha média. Mas, enfim, de qualquer forma, eu aproveitei que ele estava lá, fui correndo, falei assim, professor, é isso, 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 o paciente tem zumbido, isso, isso. O que eu faço? Ele pensou assim, dá para ele tal remédio. Ele falou o nome de um remédio que eu nunca tinha ouvido falar. Assim, na época, como é que toma? Toma desse jeito. Quanto tempo? Toma não sei quantos meses, três meses, tá, tá bom. Mas, professor, isso melhora mesmo, né? Tem uma ação boa? Eu disse, olha, se tem uma ação boa, se funciona, eu não sei, mas pelo menos ele vai demorar três meses para voltar. Então, era a ideia que se tinha antigamente, né? Então, dá uma tapeada no paciente e pede para ele voltar daqui algum tempo de novo. Mas, dentre esses casos que eu atendi na residência, eu lembro de um senhor bem belinho que veio e que tinha todas as coisas que a gente considera hoje como fatores de mal prognóstico, entre aspas, para a resposta a tratamento. muito tempo de zumbido, idade, diabético, hipertenso, enfim, até um pouco deprimido. E daí eu lembro que eu passei uma medicação para ele, assim, mas certo que ele não ia melhorar. E ele voltou depois de dois ou três meses. Falei assim, e aí, como é que o senhor está? Falei assim, não, estou ótimo. Meu zumbido sumiu. E aquilo me deixou tão chocado na hora, porque não era uma coisa que eu estava esperando, mas foi uma luz no fim do túnel. Quer dizer, na época, ainda que você é residente, que sabe muito pouco da especialidade, e ainda de um tema que naquela época ainda era muito tabu, foi uma experiência muito interessante. Depois disso, vários outros acabam aparecendo. Tem casos anedóticos também, mas isso a gente deixa para depois. Mas esse é o primeiro caso que eu me lembro de um paciente que se curou do zumbido, que ficou muito bem. Muito bom, muito bom. Eu sempre procuro tocar nessa tecla, porque eu observo, assim, uma dicotomia muito grande, né? Tem pessoas que não acreditam, falam nunca vi ninguém ser curado do zumbido, ou simplesmente falam que nunca ouviu falar. E um outro grupo que acha que qualquer zumbido pode ser curado, né? Eu noto muito essa dicotomia aí, e por isso que eu busco sempre conversar sobre isso, para mostrar que o zumbido é um sintoma, não é uma doença, e como qualquer sintoma, vai ter casos de cura, vai ter casos de melhora, e vai ter aqueles casos poucos que eu noto no dia a dia que não vai melhorar com nada. Isso é o dia a dia de um sintoma, né? Doutor Ecto, agora a gente vai entrar para o mundo aí da acupuntura. Bom, como eu falei, como a gente tem um grupo aqui heterogêneo, tem pessoas profissionais de saúde, e tem também leigos no assunto. Eu gostaria que o senhor me falasse como é que a acupuntura funciona, e qual seria a diferença da acupuntura chinesa, japonesa e coreana? Tem alguma diferença? Então, a acupuntura, ela faz parte do arsenal terapêutico da chamada medicina tradicional chinesa, né? Os chineses estão muito famosos agora, nessa época, mas é uma civilização que é muito antiga e que eles desenvolveram todo esse conhecimento há 2.500, 3.000 anos, né? E naquela época não tinha microscópio, não tinha nenhum conhecimento do que a gente chama hoje de microbiologia, né? Muito pouco da fisiologia e anatomia, mas eles conseguiram desenvolver um conjunto de conhecimentos baseado na observação. Eles viam o que acontecia na natureza, viam que aquilo se repetia periodicamente, e tinha alguns padrões, né? De coisas que aconteciam ao longo do tempo. E começaram a ver que a nossa saúde, a saúde do homem, que a gente não deixa de fazer parte da natureza, né? Não deixa de ser um dos elementos da natureza, também seguia determinados padrões de adoecimento e que eles começaram a colecionar essas coisas todas, né? Então, vou dar um exemplo com as coisas que a gente conhece hoje, né? Então, se aparecer... Ah, entendi, entendi, tá. Então, essa que é a diferença. Certo. Agora, Hector, assim, eu, dando uma lida, né, na literatura, por exemplo, eu vi algumas publicações anedóticas falando sobre zumbidos somatosensoriais, no caso, a remissão desses zumbidos com uma acupuntura feita localmente aqui na região periauricular, né? No seu caso, na sua prática clínica, já aconteceu de algum zumbido desaparecer só com a acupuntura ou não? Sim. Um dos primeiros... Um dos primeiros trabalhos que a gente fez foi o teste de um ponto, que é um ponto de crânio pontura, que fica em cima da orelha, um ponto que fica em cima, logo acima da orelha, e a gente viu que os pacientes, alguns pacientes, respondiam com melhora imediata. Foi um trabalho publicado na Revista Brasileira de Otoíno, e o estímulo desse ponto único fazia com que o zumbido sumisse em alguns pacientes. Significa que, se eu pegar todo mundo que tem zumbido e aplicar esse ponto, vai melhorar? Não. Da mesma forma que, se você tiver dor de cabeça e tomar paracetamol, tem gente que vai melhorar e tem gente que não vai sentir melhora nenhuma. Vai depender da causa, vai depender da sua sensibilidade, vai depender da sua resposta àquela medicação, ou no caso, a sua resposta àquele ponto. A gente não questiona a acupuntura, ou a gente não questiona o efeito do paracetamol, mas vai questionar o efeito da acupuntura ou do paracetamol, vamos fazer essa analogia, para aquele paciente especificamente. Então, eu acho que esse que é o grande detalhe, não só da acupuntura, mas de qualquer tratamento. Agora, tem uma característica específica, um tipo de zumbido específico que responde melhor à acupuntura, ou que você seleciona para fazer o tratamento? Tipo, quando é um zumbido somatossensorial, ou quando é um zumbido unilateral e que não tem perda de audição, tem algum grupo assim específico? Não, não existe nenhum estudo bem delineado, estudo científico que eu digo bem delineado, para que pudesse dividir todos esses subgrupos. Então, voltando à história da dor de cabeça, é como se a gente testasse um medicamento ou um ponto de acupuntura, um determinado protocolo de acupuntura para todo tipo de dor de cabeça. Então, vai ter gente que está com dor de cabeça porque não usou óculos adequadamente, porque tem pressão alta, porque tem chaqueca e porque tem um tumor dentro da cabeça. Todo mundo vai ter dor de cabeça. O zumbido acontece de forma muito semelhante. Tem várias causas e você não pode dizer que a acupuntura ou aquele protocolo não funciona para zumbido. Não, depende do grupo que você vai eleger para tratamento. Então, quais são esses grupos que se beneficiam mais precocemente, que tem uma melhor resposta? Geralmente, são pacientes mais jovens e que tem um zumbido do tipo apito, um zumbido de alta frequência que a gente fala. Então, diferente do zumbido do tipo estiado, porque para a medicina chinesa são causas diferentes. Então, se for uma pessoa mais jovem, que tem zumbido há pouco tempo, com zumbido do tipo apito, e que tem uma característica mais ativa, mais estressado, tem dor de cabeça, arranja os dentes, dorme mal, geralmente, esse paciente responde melhor ao tratamento com acupuntura. não querendo ser repetitivo, mas também isso não significa que o paciente idoso que tem um zumbido do tipo estiado há mais tempo, ele não vá se beneficiar. Não. Você pode, com acupuntura, alcançar algumas coisas no seu tratamento que podem ajudar o paciente a lidar melhor com o zumbido. Tá. Mas esse paciente mais jovem é o mais fácil da gente tratar, entre aspas. Perfeito, muito bom. Tem algumas perguntas aqui, tem uma seguidora que perguntou se você associa acupuntura com outras técnicas da medicina chinesa, né, e aproveitando, eu acabei lendo um artigo em que eles compararam, pegaram vários grupos, um utilizando só acupuntura, a manual mesmo, a sistêmica, outra acupuntura só local, outra eletroacupuntura, enfim. E eles viram que todos tiveram resultado resultado, mas o grupo que teve o melhor resultado para o zumbido foi o uso da acupuntura com a mocha, por exemplo, esse foi um estudo que eu li, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho se você faz essa associação. Sim. Realmente depende muito do paciente, tem um grande mestre da acupuntura que, ele é vivo ainda, que ele diz assim que os casos mais difíceis você deve tratar com mocha. É que são estímulos diferentes, né? Quando você utiliza a mocha, você quer um efeito específico, né? Então, por exemplo, em pacientes que têm um desgaste maior, a mocha é calor, é um bastão de artemísia, né? É uma erva que você bota fogo e utiliza só, você não vai queimar o paciente, você utiliza só o calor da brasa pra estimular determinados pontos, geralmente são os pontos nas costas, né? Que têm um cheiro característico, que tem gente que acha até que parece um pouco maconha, então isso dá muito problema nos consultórios de acupuntura, inclusive eu lembro que o meu vizinho do consultório era um advogado e um dia eu tava fazendo um mocha, ele ligou pra secretária e falou assim, escuta, eu quero saber o que que tá acontecendo aí no consultório, né? Porque esse cheiro de queimado, até explicar, demorou um pouquinho, mas enfim, você utiliza esse estímulo com calor pra alcançar com uma determinada finalidade, né? Não é pra todo paciente que você vai usar, inclusive tem pacientes que se você utilizar a murcha, ele pode até piorar, os sintomas podem piorar, né? Como qualquer tratamento, como qualquer tipo de terapia que você prescreva. Mas tem alguns pacientes que acabam se beneficiando mais e são aqueles que têm um desgaste maior. Então, por exemplo, você já deve ter visto pacientes que vêm que são muito estressados e tem pacientes que chegam e falam, falam assim, olha, eu tô trabalhando muito, tô muito cansado, tô muito desgastado e eu comecei a ter zumbido por causa depois dessa época aí, tô trabalhando, tô dormindo mal. Então, nesses pacientes que tem o que a gente chama de deficiência de energia, que a energia tá baixa, esses acabam respondendo bem ao uso de murcha, mas não é pra todo mundo. Tem dois seguidores aqui que fizeram a mesma pergunta, que se o uso de amplificadores no aparelho auditivo junto com a acupuntura se pode ter algum benefício? Pode. É claro que vai depender do caso, se o paciente tiver perda de audição, amplificação sonora vai ser uma boa alternativa, se ele não tiver perda auditiva, uso de gerador de som, também pode ajudar, mas são objetivos diferentes. É a mesma coisa que você falava assim, ah, não, eu tô com dor no quadril, eu posso tomar remédio? Pode. Ah, eu posso usar uma amuleta? Pode. Posso fazer fisioterapia? Pode. Quanto mais coisas você associar, maior a chance de você melhorar mais rápido, ter uma recuperação mais rápida também. E o zumbido não é diferente. Se você, se houver indicação para uso de algum outro tratamento concomitante, não há problema nenhum. Aliás, a gente não recomenda a troca da acupuntura, a troca de um tratamento que você já esteja fazendo pela acupuntura simplesmente. Não, você vai dizer, não, para todos os remédios e a gente vai começar só com a acupuntura. Não é assim, não. A gente gosta de associar os tratamentos, sim. Tá. Outra pergunta, foram duas também da mesma forma. Qual zangfu devemos tratar no zumbido? Nossa, essa foi no alvo, hein? Então, para quem não conhece, zangfu é o sistema de órgãos e vísceras da metina chinesa. Então, existe lá, só para o pessoal entender um pouquinho, você vai fazer o diagnóstico daquele paciente e vai dizer, olha, o seu problema é nesse órgão, nessa víscera, que são as responsáveis pelas funções que a gente tem no corpo. Então, os dois órgãos mais acometidos nos pacientes com zumbido são rim, e o fígado. O rim, porque o rim, ele é, ele é a bateria do nosso corpo. É ele que concentra toda a energia. E o rim é o responsável pela audição. E o fígado é o responsável pelo, vamos chamar, pelo controle das emoções. É ele que define, é ele que que faz com que as emoções sejam absorvidas de forma mais adequada. Vamos chamar dessa forma. Como o rim é a bateria do nosso corpo, quando você tem um desgaste muito grande, seja ele físico, mental, ou intelectual mesmo, ou então um desgaste sexual, o rim vai ser o órgão mais comprometido. E aí você vai ter os sintomas relacionados à audição. E o fígado é aquele paciente que tem o zumbido em apito. É aquele jovem que tem dor de cabeça, que tem, que é muito nervoso, que é estressado, que toma muito café, né, e que é muito cobrado no seu trabalho, precisa apresentar resultados. Então esse é o paciente que provavelmente tem o fígado como o órgão responsável pelo seu zumbido. Então, respondendo a pergunta, depende, mas os tipos básicos são esses dois. O rim e o fígado. Muito bom. Eu li um artigo também, doutor Héctor, falando, eles realizaram acupuntura nessa região aqui próxima da orelha e eles compararam a agulha, a introdução da agulha, digamos assim, um pouco mais profunda e aquela um pouco mais superficial. E nesse estudo especificamente, eles viram que o grupo onde utilizou a agulha um pouco mais profunda tiveram um resultado melhor em relação ao escala visual analógica, ao THI, por exemplo, que é um questionário que avalia a gravidade do zumbido. O que é que você tem a dizer em relação a isso? É esse nível de profundidade de colocar essa agulha e se existe essa diferença nos resultados? Então, como você vai estimular determinado ponto, então, vamos supor que você tenha um ponto de acupuntura e você quer estimular aquele ponto. O estímulo vai depender, não basta você simplesmente encostar ali e tudo bem, estimulou. Tem que ser um estímulo mais, um estímulo padrão, então existe o local certo, existe a profundidade correta daquele ponto para você estimular, as terminações nervosas que você quer trabalhar mesmo e existe o tipo de estímulo. Você pode estimular ou você pode sedar, enfim, tem várias coisas técnicas que não cabem agora. Mas, uma das coisas que se faz para pesquisa em zumbido, por exemplo, em acupuntura, por exemplo, é você fazer a aplicação das agulhas, aquele grupo placebo que você não quer testar mesmo o efeito da acupuntura, você fazer a aplicação mais superficial, porque daí você não vai atingir os terminais nervosos que são responsáveis pela resposta do ponto de acupuntura. Então, quando a gente fala de profundidade, pode ter relação com o efeito que você quer, que você procura mesmo, e pode ter a ver com a força do estímulo, a intensidade do estímulo. São coisas diferentes. Como eu não li o trabalho, não dá para afirmar exatamente o que é que o autor quis dizer com isso. Mas, uma das coisas que pode estar relacionada é a efetividade de estímulo e a intensidade do estímulo. Certo. Teve outro estudo também que mostraram que o grupo, por exemplo, com síndrome de Meniere, doença de Meniere, eles utilizaram medicação e um grupo eles complementaram com acupuntura. Você tem bons resultados, doutor Hector, com doença de Meniere no caso? Sim, existe sim. É claro que é o que eu falei, a acupuntura não vai substituir o tratamento convencional. Então, a gente tem medicações hoje da medicina ocidental, vamos chamar dessa forma, que atuam muito bem na doença de Meniere. Então, que conseguem controlar a pressão dentro do ouvido. Então, a acupuntura não vai substituir isso. E também não vai substituir os cuidados que o paciente deve ter. então, o paciente diabético, ele precisa tomar cuidado com a sua dieta. O paciente hipertenso não pode começar, não pode fazer uma série de coisas. Todos os pacientes são encorajados a fazer atividade física. Então, a acupuntura não vai substituir de forma nenhuma essas outras recomendações. Mas, nos pacientes com Meniere, você consegue melhorar a flutuação da audição. Essas crises que você tem de piora, de aumento da intensidade do zumbido e que muitas vezes está relacionada com sintomas do equilíbrio mesmo. O paciente fala, tive uma crise, tive tontura, passei mal, fiquei dois dias de cama. Então, são coisas que podem ajudar o paciente a se recuperar mais rápido e ter sintomas mais leves. Você espaça mais as crises. E fora que a gente vê também uma relação da doença de Meniere muito com o estado emocional também, com ansiedade, nível de estresse. E a gente sabe, nas revisões sistemáticas, a acupuntura tem um efeito importante nos distúrbios relacionados à ansiedade e estresse, por exemplo. Tem uma pergunta aqui de uma seguidora, ela está perguntando aqui se você utiliza cone hindu para o zumbido. Não. Não uso cone hindu para o zumbido. Que bom! Não uso. Não funciona, gente. O cone hindu é uma balela porque eles colocam aquilo e dizem que retira uma quantidade absurda de cera no seu ouvido, mas não ajuda em nada. Primeiro que aquilo tudo não é cera e segundo que aquilo não vai melhorar o zumbido do paciente. Inclusive os artigos que a gente lê porque eu procuro bastante ler sobre isso porque as pessoas me perguntam e realmente condenam veementemente. Tem casos de perfuração de tímpano, tem casos de realmente quando o otorrino ele vai olhar ele vê que permanece aquela 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 cera lá que derrete da vela. pra quem não sabe é como se fosse uma vela que você põe aqui que tem cera de abelha não é doutor Hector? Ele é feito mais com quem? Olha, eu não sei te dar detalhes não, mas assim pode parecer estranho mas quando eu era pequeno a minha avó uma vez fez em mim e eu lembro dela fazer aquilo ela pegou uma fita de pano enrolou no lugar mas ela usou parafina mesmo e eu lembro que quando ela me mostrou aquilo eu fiquei abismado nossa eu tinha cera até o cérebro minha cabeça tá mais leve depois dessa mas não é é um cone de parafina ou de uma cera qualquer de um produto que é a base de cera que você bota fogo naquilo mesmo deixa o paciente deitado com a orelha pra cima coloca aquele cone como se fosse uma vela mesmo e ela vai queimando faz um barulho absurdo e o interessante é que muitas vezes a cera ela não derrete e entra pra dentro do cone ela não queima na maioria das vezes apesar de ter pacientes que já sofreram queimadura por conta do cone hindu mas ele não ele não vai ajudar em nada não vai melhorar o seu zumbido não vai limpar o seu vidro excelente excelente pergunta porque é uma coisa que eu sempre posto nas minhas redes sociais em relação a isso que muita gente pergunta então eu falo gente pra retirar cera é com o otorrino é com o médico não é com o cone hindu tem uma pergunta aqui do André pode descrever melhor a pontura no crânio sobre a orelha é utilizado juntamente com a pontura para tratamento de ansiedade não é esse ponto que eu falei ele não é um ponto na orelha é um ponto na região lateral do couro cabeludo aqui da cabeça no couro cabeludo que fica mais ou menos dois centímetros e meia da ponta da orelha é um ponto que é bem descrito é diferente da acupuntura que você tem a acupuntura auricular auriculoterapia que você estimula alguns pontos da orelha esperando determinado determinada resposta são coisas diferentes uma outra pergunta de um colega ele quer saber se você usa mais pontos locais ou se pontos acupuntura mais sistêmica as duas coisas eu até associo a pontura tradicional chinesa com uma técnica japonesa de crânio pontura dependendo do paciente então depende muito e não tem não tem receita de bolo é que nem fisioterapia o que você faz para dor nas costas depende do paciente se você vai esfriar vai esquentar são coisas completamente diferentes diferentes exatamente ainda mais se a gente for dentro da prática baseada em evidência que um dos tripés tem muito a ver com o desejo do paciente então tem pacientes que não toleram um agulhamento seco então eu não vou fazer agulhamento seco nele eu vou fazer algo também que o agrade para criar uma aliança terapêutica ali e ter melhores resultados tem uma pergunta aqui se você ministra ou indica algum curso prático de acupuntura para zumbido não não existe não ministro não existe um curso único e exclusivamente para zumbido sim eu imaginei isso não existe somente outra pergunta somente a auriculoterapia pode ter bons resultados no zumbido? depende pode sim dependendo do caso existem alguns trabalhos com auriculoterapia com bons resultados mas depende muito da história do paciente então é isso que eu falo de novo se você pegar um monte de paciente jovem com pouco tempo de história e que tem um perfil psicológico mais tranquilo esses vão responder mais rápido e vão responder melhor e o contrário também é verdadeiro se você pegar pacientes que tem traços de personalidades mais complicados com tendência a ansiedade depressão esses vão ser mais difíceis de tratar entre aspas não é que seja impossível então auriculoterapia existem trabalhos sim mostrando que pode você pode ajudar só a auriculoterapia pode ajudar também tá e quantas vezes por semana por exemplo nesse paciente típico que é jovem que tem esse zumbido tipo em apito que é um pouquinho mais agitado tem dor de cabeça geralmente é uma ou duas vezes por semana estão perguntando geralmente uma vez por semana é suficiente se o paciente estiver muito mal ou se ele quiser uma resposta mais rápida você pode até propor duas sessões tem gente que faz até mais sessões por semana mas geralmente uma semana é suficiente tá e a partir de quantas semanas de sessões por exemplo já observa a melhora ou então você coloca assim um limite por exemplo até aqui eu fiz e foi o que deu para ser realizado tá eu vou dizer baseado na minha prática e nas coisas que a gente lê dos trabalhos científicos dependendo do protocolo de tratamento que você aplica você não vai ter uma resposta rápida é muito diferente de dor por exemplo tem paciente que está com dor nas costas vai fazer a pontura e sai sem dor na hora o zumbido não é assim geralmente a gente para o paciente sentir alguma coisa mais que ele note de uma forma mais mais evidente ele pode demorar de quatro a cinco sessões é claro que ele pode ter antes disso também se ele começar a responder em torno da quarta ou quinta sessão aí a gente mantém as aplicações por dez a quinze sessões até completar dez a quinze sessões se ele não responder pela minha prática clínica até a quinta quarta quinta sessão sexta sessão provavelmente o paciente não vai ter uma boa resposta à acupuntura certo deixa eu ver outra pergunta aqui se no caso o doutor Hector porque às vezes tem profissionais que colocam as agulhas unilateralmente e às vezes colocam bilateralmente isso também é esquema terapêutico nem sempre você usa a agulha do lado que você tem a queixa e nem sempre você precisa utilizar dos dois lados tem alguns pontos que você faz interessante também são coisas que a gente por intuição acha que funcionam melhor mas a gente não tem nenhum trabalho científico que comprove isso mas tem muita gente trabalhando aí tem e também o que eu observo é que a TENS estimulação elétrica transcutânea ela tem uma resposta bem interessante para o zumbido tem 10 ensaios clínicos na literatura 7 tem resultados bem positivos até com histórico de remissão de zumbido com a TENS então eu imaginei que de repente juntando a ação das agulhas junto com o estímulo elétrico poderia ter uma resposta um pouco melhor teve um seguidor que perguntou sobre se você usa o método do esteco é isso? doutor esteco qualquer método do esteco conhece? esteco é uma coisa ligada a fássia não, não conheço eu falei gente, eu nunca ouvi falar eu fui dar uma olhada assim daí eu vi que era alguma coisa ligada a fássia não sei foi um seguidor do se eu não me engano do Uruguai que perguntou não, não conheço gente, se vocês quiserem agora fazer perguntas em relação ao zumbido gerais tá? a gente vai abrir para perguntas gerais a gente saiu agora do tópico da acupuntura que foi muito enriquecedor muito bacana tive uma compreensão muito melhor e daí se vocês quiserem fazendo perguntas gerais tá? em relação ao zumbido o doutor Hector que é um grande especialista está aqui para responder para vocês tá? enquanto isso doutor Hector eu gostaria de saber se atualmente qual o estudo que você está desenvolvendo na escola paulista? desculpa repete repete Karina porque falhou um pouco a sua fala qual pesquisa quais estudos vocês hoje estão desenvolvendo na escola paulista com pacientes com zumbido? então a gente terminou agora foram três estudos para ver a parte da ATM a relação da ATM com os pacientes que tem zumbido então coincidentemente foram três alunos de odontologia não tem três dentistas um estudou o Samuel ele estudou a parte anatômica da ATM e um ligamento específico a Kátia Siritaco que estudou a parte de agulhamento seco domacéter só e a Luciana é isso ela te adora ela acha você e a Luciana que fez termografia nesses pacientes então a gente viu se por conta da tensão relacionada às bandas tensas e a redução da circulação local se isso poderia ser identificado pela termografia e se isso tinha relação com o lado do zumbido também então ela fez a termografia então foi uma parte que a gente tinha muito pouco estudo a respeito aqui muito pouca experiência a respeito da DTM dessa relação da DTM com o zumbido e que esses dentistas ajudaram tem mais gente querendo voltar a estudar isso a continuar o estudo a Kátia é uma delas e a acupuntura continua sendo a gente tem um problema problema entre aspas também porque no ambulatório a única pessoa que faz a acupuntura sou eu então vamos fazer 70 80 100 pacientes não dá não dá para agulhar esse povo todo então a gente tem que ir devagarinho tem que escolher direitinho os pacientes para fazer um protocolo que seja legal que vale a pena mesmo vou começar aqui as perguntas já apareceram várias zumbido pode ser hereditário depende da causa então se você tem como causa do zumbido perda de audição e na sua família você tem história de pacientes de parentes com perda de audição então o zumbido vai ser hereditário à medida que a perda auditiva pode ter caráter hereditário também se você tem um zumbido que está relacionado com a parte metabólica porque você é diabético e o seu pai é diabético sua mãe é diabética alguém da sua família é diabético então pode ter essa característica hereditária na verdade da doença que causa o zumbido mas não o zumbido por si só perfeito a Maíra Freitas falou aqui avaliaremos a resposta da eletroacupuntura no zumbido na Universidade Federal da Paraíba Maíra Freitas é isso aí a Carol está perguntando aqui estresse e ansiedade podem levar a dor de cabeça com sensação de peso e zumbido minha mãe tem boa saúde e de duas semanas para cá está assim pode né imagina só você ficar um mês trancado dentro da sua casa por causa do Covid sem poder fazer as coisas que você gosta de fazer qualquer pessoa hoje em dia aqui no Brasil no Brasil não não só no Brasil mas no mundo inteiro todo mundo tem um pouquinho um grauzinho de ansiedade e até de depressão mas esses sintomas podem estar relacionados sim é aquela história da causa do zumbido não tem uma única causa e o que eu gosto de falar nas minhas aulas é que sempre tem a gota d'água que faz o copo transbordar então você é diabético você come mal você come muito açúcar gosta de chocolate toma café mas um dia seu corpo estava aguentando isso tudo mas um dia determinado dia você passou nervoso e começou a ter zumbido né então o nervosismo levou a tensão da musculatura forçou a ATM e daí qualquer autorrindo fala assim ah não é por causa da ATM vamos tratar da sua ATM mas e o resto então você tem que identificar todos esses fatores e no caso que foi mandado também não deve ter sido diferente né bom tem uma outra seguidora aqui que está perguntando é uma pergunta difícil mas meu zumbido eu tenho zumbido há 20 anos uso aparelho auditivo tenho problemas na ATM estou usando aparelho ortodôntico o meu zumbido pode ser curado? poder pode né até feiura tem cura né agora a questão é ver ah mas eu já estou tratando a ATM ah eu estou utilizando o aparelho tem que ver o quanto cada um desses fatores é responsável pelo zumbido mesmo exatamente então ah eu estou ansioso mas não é uma coisa leve não adianta só tratar a ansiedade então eu lembro muito bem de um paciente que eu já contei também nos congressos nas aulas que eu dou de um paciente aqui da escola paulista jovem que tinha o zumbido e a gente já tinha feito todos os exames pra ele todos os exames ele não tinha dado nada e a gente tinha esquecido de perguntar o que ele fazia da vida qual que era a profissão dele ele era vigília noturna nossa e tomava uma garrafa de café toda noite pra ficar acordado né então são coisas que às vezes a gente não consegue identificar com uma consulta só é muito complexo então tem que ter um pouquinho de paciência se você acha que é por causa da perda e da sua DTM já está fazendo alguma coisa a respeito disso e ainda não melhorou pode ser que seja uma questão de tempo insista mais um pouquinho deixe seu corpo se habituar a essa nova situação e ver qual vai ser a resposta e pode ser algum outro fator que a gente não identificou ainda e não está sendo tratado tem uma seguidora aqui doutor Héctor que está perguntando sobre fórmulas com zinco se ajuda o zinco ajuda no zumbido? como é que está aí as pesquisas falando? olha tem alguns pacientes que podem se beneficiar mais do zinco não é todo mundo qual é esse perfil? não vou dar receita de bolo aqui mas geralmente são pacientes que por causa da deficiência de zinco eles tem queixas de queda de cabelo da unha mais fraca geralmente são pacientes mais idosos ou que tem alguma limitação da sua da sua alimentação da sua dieta que é uma dieta mais pobre em zinco e que com isso tem uma hiposinsemia o zinco cai e o zinco ele é responsável por uma determinada parte ali da audição então ele pode ser uma das causas sim tem alguns trabalhos acho que aqui quem mais tem experiência nisso é o Osmar Persson lá do ABC mas eu particularmente a minha experiência com zinco não é muito boa com zinco puro quando o zinco está baixo a reposição do zinco pode ajudar mas assim tratamento indiscriminado não adianta tá a gente vê que as revisões sistemáticas estão mostrando também tem uma outra pergunta que é assim por que que eu acordo com o zumbido mais alto mesmo sem ter bruxismo o que que pode ser pois é não sei aí a gente teria que conversar melhor né isso pode ter relação com o tempo de jejum pode ter relação com a apneia do sono mas o que a apneia tem a ver com o zumbido se você tiver apneia do sono se você dormir mal e se o oxigênio do seu sangue cai durante a noite o seu corpo vai responder aquilo como um mecanismo estressor um fator de estresse tem alguma coisa querendo fazer mal pro nosso corpo e isso tá relacionado com a noite mal dormida então se você dorme mal se você tem apneia do sono se você fica muito tempo em jejum depende do que você come à noite depende se você faz atividade física à noite se você vai dormir com a cabeça muito cheia você pode ter outras coisas associadas que fazem o seu zumbido tá mais alto de manhã sim ainda mais eu como fisioterapeuta às vezes dependendo se você acorda com dor na cervical de repente o travesseiro que você usa isso também interfere não é doutora a gente tem que ver tudo isso a qualidade do sono enfim gente eu vou fazer a última pergunta que a gente já vai acabar tá a gente tem uma hora aqui se não o instagram faz assim ele corta a live tá deixa eu ver aqui o pessoal tá elogiando muito essa live tem uma pergunta como saber a causa do zumbido usa o aparelho auditivo deixa eu ver aqui peraí o zumbido pode ter relação com problemas na coluna pode né é diferente do que a gente achava antigamente né então se você tem um problema cervical isso vai afetar a circulação que chega até a cóclea não é isso tudo né eu acho que a alteração as os sintomas cervicais as doenças vamos chamar assim cervicais elas podem ter uma importância grande principalmente porque elas dão uma pista pra gente de outras coisas que podem estar acontecendo né principalmente da parte muscular né então uma posição errada que que leva atenção muscular quando você tá trabalhando quando você dorme né um travesseiro inadequado uma posição inadequada pra dormir ou então atenção mesmo muscular por causa do bruxismo ou da ansiedade do estresse que você passa no dia a dia eu acho que isso tudo pode dar sintomas cervicais mas não ser a causa principal do zumbido né que antigamente a gente não isso daí é problema da cervical é a circulação é o sangue que não entra direito não sobe direito pra sua cabeça não é isso tudo não eu acho que a importância que eu dou hoje pras queixas cervicais elas estão mais ligadas à parte muscular a parte muscula esquelética e da ATM do que da parte circulatória mesmo sim que é o que pra quem não sabe isso se for por causa disso seria um zumbido somatosensorial que a gente vê todos aí os estudos neuroanatômicos né mostrando essa relação gente nosso tempo acabou o instagram tá aqui me avisando doutor héctor muito obrigada esclarecedor demais foi muito legal e mais pra frente eu vou te chamar de novo que foi muito bom imagina eu agradeço eu que agradeço o convite sempre que você quiser ninguém tá trabalhando hoje em dia mesmo tá todo mundo isolado vamos procurar a sarda pra se cortar gente muito obrigada pelas perguntas e eu vou deixar a live salva aí por 24 horas tá bom quem não conseguir ver eu vou deixar gravada muito obrigada um abraço tchau tchau o